Secretário de Estado, assunto toponímia na Organização Urbana, os jornalistas siram atu ousa edicar no fardo, bem-vindo atu ralo a cobertura. Conferência na imprensa, os jornalistas siram atu ousa edicar bem-vindo ativa do jornalismo união na equipa de segurança na vela impede. Os jornalistas siram atu ousa edicar no fardo. Os jornalistas siram atu ousa edicar no fardo. Os jornalistas siram atu ousa mea, os jornalistas siram atu ousa edicar no fardo, Tarjissare, o peruç, os jornalistas siram atu ousa ed backs ousa WRGI, os jornalistas siram atu , O governo é o Itanian, o Código de Ética e o Jornalista tem que ir a pagar. Mas pelo menos, a média tem que ir a aturar o Itanian, o profissionalismo. Mas pelo menos, quando a gente metia, a gente se via a internet, a gente se vê a intel, que as pessoasiam, a computação, o camêramo, e os medias. Não, não são as problemas. Não são as primeiras as televisão, a câmera, tudo. E aí o que você pode fazer? O secretário é que você pode fazer isso, mas você pode fazer isso, e você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Quando você recebe umas informações, você pode usar cartão. Você pode usar cartão para não ter nenhum jornalista. Quando você envolve uma foto, Tô supondo alguma fala do Foto de Céu, tem autorização. Tem autorização, mas se a o seu foto é pode ser. A jornalista seja voto, livre para você Iterbota para ele fazer informação, mas tem que... para a gente identificar, tem que... ir para... até azar, não é. Jornalista seja... A banda do público, para o indivíduo, a gente usa a minha telefônica, a gente usa a minha câmera, a gente usa a banda. Mas tem que ir à ética. A polícia tem a identificar os jornalistas na rua e a terça cala, mais ou menos, do Kualo Liu e a Kumoro, bem-vindo a cobertura da equipa se atuou, não tem a ver o vendedor Sira, não tem a ver o fãn Moro e a Estrada Ninin. Antes, a Provedoria de Direitos Humanos da Justiça lamenta no acto membro PNTL e bala, não tem a limita serviços jornalistas iranian, não tem a ver o comando geral PNTL, atuou a capacitação do membro PNTL e Sira, onde respeita os jornalistas serem a serviço. Equipa cobertura, GMN.